Olá, tudo bem? Meu nome é Kellen e eu sou contadora de histórias pelo projeto Senta Que Lá Vem História. E hoje estou aqui para contar mais uma história para vocês. O nome da história é Menina Bonita do Laço de Fita, da autora Ana Maria Machado. Então, senta que lá vem história. Era uma vez uma menina linda, linda, com olhos que pareciam duas azeitonas pretas de tão brilhantes, com cabelos enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. Ainda por cima, a mãe dela adorava fazer trancinhas e enfeitar com laços de fita colorida. Ai, ela ficava tão linda! Parecia até uma princesa das terras da África. Ao lado da casa da menina, morava um coelho branco, de orelhas cor-de-rosa, olhos vermelhos e um narizinho que vivia tremelicando. O coelho achava aquela menina a pessoa mais linda a quem ele já havia visto. E por isso pensava, ai, quando me casar, quero ter uma filha linda e pretinha que nem ela. Por isso ele foi até a casa da menina e perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual o seu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí numa lata de tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho dentro dela. Ficou todo pretinho e contente. Mas ai, veio a chuva e levou embora todo aquele pretume e ele voltou a ser branquinho de novo. Ele voltou na casa da menina e perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual o seu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto, tanto, tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou pretinho. Ele voltou na casa da menina e perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual o seu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muitas jabuticabas quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e comeu tanta, tanta, tanta jabuticaba que ficou enorme e pesado. Que não conseguia nem sair do lugar. Mas o máximo que ele conseguiu foi fazer cocôzinhos pretos e redondinhos feito jabuticaba. Mas não ficou pretinho. Depois de um tempo, ele voltou na casa da menina e perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual o seu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia. E já ia inventando uma outra história de uma tal feijoada. Foi quando a mãe dela, uma mulata linda e risonha, resolveu intervir e disse. Artes de uma avó preta que ela tinha. O coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que talvez a mãe da menina tivesse falando a verdade. Afinal, a gente se parece mesmo é com os nossos pais, avós, tios e até com os parentes meio tortos. Assim, se o coelhinho queria tanto ter uma filha pretinha, devia casar-se com uma coelha preta. E não demorou muito. Logo, logo, ele encontrou uma coelhinha escura como a noite. Que achava aquele coelhinho preto uma graça. Eles foram namorando, casando e tiveram muitos filhotes. Porque você sabe, coelho, quando desanda ter filho, não para mais. Haviam coelhinhos pra todos os gostos. Branco bem branco, branco malhado de cinza, branco malhado de preto. E até uma coelhinha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha sai pra passear com o seu laço de fita no pescoço, alguém sempre para ela e pergunta, Coelhinha bonita do laço de fita, qual o seu segredo pra ser tão pretinha? E ela logo responde, Conselhos da mãe da minha madrinha. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outra. E aí, gostaram da história? Eu espero que sim. E também espero que vocês estejam aí, na casa de vocês, se cuidando, lavando muito bem as mãozinhas e usando a máscara quando forem sair. Até a próxima. Tchau, tchau.